Será que, além do Danilo, o Piqueires é outro que pode deixar o Palmeiras agora nesta janela de transferências de janeiro? Enfim, a história não é mais ou menos assim, mas eu explico pra vocês. Vem comigo! Pessoal, antes da gente falar dessa possível saída do Piqueires para o futebol espanhol, recado importante dos meus amigos da Maisage, que vocês já conhecem por aqui, financeira que trabalha com antecipação do seu FGTS de forma muito rápida, segura e simples, com a grana em até 24 horas na sua conta. Eu sei que esse mês de janeiro é pesado pra todo mundo, tem um monte de conta pra pagar, IPVA, IPTU, as parcelas dos cartões das festas, que são sempre bastante gordas e, claro, você quer tirá-las da frente o mais rápido possível. Então, se você tem uma grana, ela tá lá parada, não consegue mexer, mas precisa tirar da frente esse monte de obstáculo, fale com a Maisage, porque foi assim comigo, eu tenho certeza que também vai ser com você, tá bom? Contato dos caras aqui neste telefone ou, então, na descrição deste vídeo, tem o link pra falar diretamente com eles através do WhatsApp. Maisage, estamos juntos, hein? Pessoal, vamos falar dessa história da possível saída do Piqueires para o futebol espanhol, até porque o Palmeiras já está perdendo muitos jogadores nos últimos dias, não contrata ninguém, torcedor tá de cabelo em pé, seria mais um titular aéreo embora nesta janela de transferências, antes do começo desta temporada, já vista que é muito complicada a permanência do Danilo aqui no futebol brasileiro. O Danilo está indo embora para o Nottingham Forest, a proposta é sedutora, portanto, o Danilo já declarou até para pessoas próximas a ele, que quer jogar com o Gustavo Scarpa, seguindo informações do Portal UOL, portanto, a situação é cada vez mais complicada de que este titular fique, e, portanto, claro, o Abel Figueira não vai querer perder uma outra peça tão importante como ele, que é o lateral esquerdo, o Joaquim Piqueires. Só que a história não é bem assim como estão plantando, e eu vou explicar a partir de agora para vocês, caso você deixe o seu like aqui no vídeo, que é sempre muito importante, compartilhe com seus amigos o canal do Facincana, e se inscreva se ainda não se inscreveu, e, claro, ative o sininho de notificações, é sempre muito importante para você ficar ligado com todas as novidades que eu posto aqui, diariamente no canal do Facincana, que tem apoio da Joma, marca espanhola que vocês conhecem muito bem, renomadíssima no mercado, com as camisas de futebol hoje mais bonitas e elegantes do planeta. Olha essa aqui, do Real Betis, aliás, do Real Betis não, do Vigia Real da Espanha. Que coisa linda de camisa, cada baita detalhe. E usando o meu cupom FACE10 lá no site da Joma para adquirir não só essa camisa, mas qualquer outra dos caras ou qualquer material esportivo, 20% de desconto para você, hein? Portanto, não perca essa chance. Vai lá no site da Joma, amplie sua coleção de camisas, camisas para você treinar, tênis para você correr, para ir na academia, para jogar tênis, chuteiras e bolas que, olha, são referências no mercado. A Joma é uma marca especialíssima, portanto, não perca a chance de usar o meu cupom e ser feliz no site dos caras, assim como também o cupom FACE10CANE lá no site da KTO. Para que a sua aposta se torne dinheiro de verdade para você, para que você tenha as melhores odds à disposição para faturar um troquinho agora com todos os campeonatos de volta. Os campeonatos europeus, tem Copa São Paulo rolando, os campeonatos estaduais que voltam agora nesse final de semana se consagrem na melhor casa de apostas do Brasil usando o cupom FACE10CANE lá no site da KTO, tá bom, galera? Bom, vamos lá, vamos explicar essa história porque é o seguinte, o Betis, ele está vendendo o lateral esquerdo Alex Moreno para o Aston Villa da Inglaterra, cerca de 15 milhões de euros a negociação. Lateral esquerdo titular de uma equipe que é bem montada e bem treinada pelo técnico Manuel Pelegrini, chileno, que ganhou o Premier League com o Manchester City e tudo mais. E aí vai abrir uma vaga, obviamente, nesta posição. Um dos nomes especulados pela imprensa espanhola e que estaria numa lista do Betis é o do Joaquim Piqueires. Lá atrás esquerdo do Palmeiras, que chegou em 2021. Muito bom jogador, sou muito fã do futebol do Piqueires. É um atleta que cresceu demais com a camisa do Palmeiras, se tornou um referencial, um jogador muito importante, em especial na marcação, jogador sólido no setor defensivo. Abel Ferreira é fã do futebol do Piqueires, muito versátil, chega bem à frente, mas principalmente na recomposição defensiva, cresceu absurdos e hoje é uma peça fundamental. Então, claro que uma notícia dessa deixa o torcedor do Palmeiras muito preocupado, porque como eu expliquei a história do Danilo, ele está se transferindo para o Premier League, é um titular absoluto, assim como o Piqueires, e eles jogam praticamente, né, na mesma região. Piqueires na lateral esquerda, o Danilo às vezes joga, como esse volante ali pelo lado esquerdo, e fazendo a cobertura, a hora ele troca com o Zé Rafael, mas é uma dupla, né, que um precisa do outro e perdeu os dois ao mesmo tempo, o Palmeiras vai ganhar um buraco naquele setor esquerdo defensivo. Então, é lógico que isso gera uma grande preocupação. Só que, me inteirando a respeito desse assunto, e também até conversando com amigos que eu tenho lá no velho continente, que moram na Espanha, que acompanham diariamente o futebol espanhol, a história não é bem essa. Por quê? O Piqueires, ok, tem o nome dele já há muito tempo ventilado no futebol europeu, pelas boas aparições com a camisa do Palmeiras, bicampeonato da Libertadores, e tudo mais, aliás, campeonato só, né, um título só em 2021, Piqueires, e etc, seleção uruguaia, é um cara valorizado aqui na América do Sul. Mas o Betis hoje está de olho em outros jogadores, além de uma outra possibilidade dentro do próprio elenco para cumprir a função. Segundo técnico, Manuel Pelegrini. A primeira explicação, a mais rápida. O Betis tem um lateral direito chamado Sabali, senegalês, que vocês conhecem muito bem, para quem não conhece, jogou agora recentemente a Copa do Mundo e muito bem com a seleção de Senegal. Ele faz duas funções em linha de três. Ele é aquele chamado zagueiro pela direita, tá? Como joga, como lateral direito, claro, na linha de quatro, faz essa função tradicional. E é um jogador híbrido. Gostaram da palavra? Híbrido, porque ele trabalha nos dois lados. Ele joga tanto como lateral direito, como esquerdo. E aí, o que o Betis faria? Além do Alex Ruibal, que é um lateral direito, e o Alex Moreno, aliás, que era o esquerdo, perdão, né? Além do Sabali, o Alex Ruibal, pela lateral direita, no lado esquerdo, o Betis tinha agora, o Alex Moreno, que foi embora para o Aston Villa e vai abrir a posição, ele jogaria o Manuel Pelegrini, o Sabali, para o outro lado para cumprir a função de lateral esquerdo. E aí, buscaria no mercado um lateral direito para essa posição. O primeiro nome, o Bellerin, que hoje está na reserva do Barcelona, ex-jogador do Arsenal. Portanto, o Bellerin chegaria ao Betis para cumprir a função de lateral direito, dividiria as responsabilidades com o Ruibal, que vai ser agora, né, um dos principais jogadores dessa posição. E aí, obviamente, por outro lado, né, porque o Sabali vai deixar esse lado, iria para o lado esquerdo cumprir a função que vai ser aberta agora com a saída do Alex Moreno. Portanto, essa é uma das possibilidades. A segunda possibilidade, segundo o jornalista Gianluca Di Marzio, um dos mais renomados lá do mercado italiano, é de que o Betis procurou já a Roma para buscar o empréstimo de um ex-palmeirense, uruguaio também, que disputou a mesma posição com o Piqueires da seleção, mas este foi a Copa do Mundo, Matias Vinha. Matias Vinha não vem muito bem no futebol italiano já há algum tempo. Ele não é o titular absoluto da posição na Roma. O Spinazzola voltou, e claro, é um jogador que dispensa também comentários porque é um dos principais hoje laterais do mundo. Um jogador recentemente campeão da Eurocopa com a Itália, se bem que na reta final se machucou, mas enfim, mas é um grande jogador, foi um dos grandes destaques na campanha da Euro com a seleção italiana até a lesão dele nos últimos jogos e, portanto, o Vinha não tem muitas participações. Mori às vezes joga com linha de cinco no meio campo e o Zaleus que faz essa função pela esquerda, que ele é um meia barra ala, enfim, é um jogador multifuncional, um polonês que é bom jogador, inclusive. Então, o Mourinho trabalha com várias possibilidades e não tem utilizado muito bem o Matias Vinha, não caiu nas graças do técnico português e, portanto, o Betis procura esse nome para ser o substituto imediato sem mexer naquela posição onde estão hoje Sabali e Ruibal no Betis. Então, essa é a segunda possibilidade. E a terceira possibilidade da equipe espanhola é recontratar um jogador que foi muito bem no começo de carreira no clube, tanto é que dali se transferiu para o Barcelona e depois para o futebol inglês hoje onde está na equipe do Leeds que é o Junior Firpo. ou seja, aí é um investimento mais pesado, o jogador que está valorizado no futebol inglês apesar do Leeds ser uma equipe que está brigando muito mais por parte baixa de tabela do que qualquer outra coisa, mas é um jogador que o torcedor conhece lá na Espanha que o próprio clube também, claro, tem um carinho gigantesco porque foi o Betis que projetou o Junior Firpo para o futebol mundial e aí sim, claro, ele chegaria para essa vaga de lateral esquerdo aberta pelo Alex Moreno. Portanto, o Piqueires nessa história seria uma quarta quinta opção. O Betis olharia antes de buscar um lateral esquerdo e aqui na América do Sul opções dentro da Europa que já estão acostumadas com o ritmo de jogo por lá porque é diferente o cara quando sai daqui tem que se acostumar com o nível do futebol europeu com a parte tática claro que o Piqueires hoje trabalha com alguém que tem muito dessa proximidade técnica, tática na formação de equipe que é o Abel Ferreira até porque é um técnico português é um cara europeu pensando o futebol europeu aqui na América do Sul o Palmeiras é um time europeu na sua forma de jogar bola sim senhor e aí diminuiria o déficit de adaptação mas ainda assim não é uma opção tão imediata do cara chegar e já assumir uma condição de titularidade no Betis portanto calma torcedor o Palmeiras apenas recebeu sabe sondagens de empresários ó pode ser que o Betis ó que agora tá vendendo queira o Piqueires mas nada não tem proposta na mesa não tem interesse e caso um Piqueires deixe o Palmeiras acredito eu que provavelmente ou numa janela de transferências de meio de ano que aí o Palmeiras pode se preparar porque é uma janela forte a janela de construção de elencos lá no futebol europeu ou então apenas no final desta temporada o Piqueires terminando 2023 com a camisa do Palmeiras depois claro buscando o sonho dele de jogar no futebol europeu do Palmeiras